Você não me contou do lado, esse teu lado que é tapado Você não me contou do lado, esse teu lado de onde vem Você não me contou do lado, esse teu lado que é tapado Você não me contou do lado, esse teu lado de onde vem Pergunta no ar Aonde andas agora? Se vai voltar ou fica lá Cheira algo E cheira beijo, cheira beijo E cheira beijo, cheira beijo Cheira gozo e cheira gozo E também cheira muito mais desejo Você não me contou do lado Esse teu lado que é tapado Você não me contou do lado Esse teu lado de onde vem Você não me contou do lado Esse teu lado de onde vem